Olá, bem-vindos ao Contação de Histórias. Hoje você vai conhecer Os Dedos, um livro escrito por Um dedo coitado, sozinho, virou para o seu vizinho e quis saber. Ei, ei, onde estamos? O vizinho, surpreso, mais do que depressa, respondeu. Presos na mão, onde mais? O primeiro, todo feliz, pois não estava mais sozinho, porém ainda curioso, tornou a perguntar. E o que é a mão? O outro dedo não era muito paciente. Ué, você não sabe não? Não, não sei não. Não, é a mão. Só isso? Precisa mais? Hum. Claro. Você não sabe o que é a mão. Admita. Ah, me deixe em paz. Um terceiro dedo, que tudo ouvia, mas que tinha medo de se envolver em grande discussão, achou que podia ajudar. Mão é onde nós vivemos. E o que somos nós? Quem saber o primeiro? Bem, gaguejou o terceiro, confuso. O segundo, impaciente, não perdeu a oportunidade. Você também não sabe, não é, essa bichão? Ei, ei. É nosso mundo, gritou um quarto já farto de tanta confusão. E que tipo de mundo? Mas parece uma prisão. Confusão, grande conflito, todo mundo querendo impor a sua opinião pelo grito. Ei, ei. Até que o quinto, um dedinho que ficava no seu canto sem nada dizer e muito menos fazer, resolveu dar a sua opinião. Nós somos uma função. Silêncio geral, grande ponto de interrogação. Hum, como assim? Perguntou o primeiro. Papo forado, garantiu o segundo. Deixa o cara falar, gente, pediu o terceiro. E esse baixinho aí? Desprezou o quarto, juntando-se a todos uma única pergunta. Que função? Sozinho? Um aponta. Dois, tocam violão. Três, digitam. E quatro, podem apanhar, pagar, possuir. Mas apenas nós cinco juntos alcançamos a grande função de uma mão. Hum. E o que vem a ser isso, meu irmão? Encontrar outra mão, outra mão, outra mão. E pra que isso? Pra realizar a grande função. Como é que é? É. União. Viver sozinho? Não dá, não. Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL